Fala aí meus amigos investidores de Gala Games, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de domingão? Gala Games subindo aí 11.92%, a gente vai falar sobre a Gala Games hoje aqui no canal. Ela tá com um valor de mercado de... 563 milhões de dólares, um volume nas últimas 24 horas de 200 milhões de dólares. É quase 50% do seu valor de mercado. Isso é muito interessante, o preço da criptomoeda começa a subir mais forte. Isso é muito bom para a criptomoeda. Me perguntaram por que o supply da Gala Games estava subindo. Eu falei porque, tô respondendo aqui, por causa das atualizações que o projeto teve. Acabou tendo uma modificação de supply e acabou aumentando o supply, tá pessoal? Mas foi implementado um processo de queimas, já queimaram algumas partes, alguma parte dos tokens também. Então, a gente tá aí com o supply circulante aumentado, tá? Aqui a Gala Games já teve alta histórica de 82 centavos. Não sei se com esse aumento de supply ela possa chegar a esses 82 centavos novamente. Porque o supply hoje se encontra um pouco maior, tem 25 milhões de galas circulando no mercado. Antigamente tinha menos galas, agora tem mais, eu não me recordo de cabeça, mas tem mais supply. Pode ser que tenha mais dificuldade para chegar a esses 82 centavos. No último ano ela tá perdendo 59%, nos últimos 200 dias 50%, nas últimas 24 horas ela tá subindo 10.81%. É interessantíssimo aí o projeto da Gala Games tentando dar aquela respirada no mercado, tentando se reerguer para alta. E se você gosta aqui do meu conteúdo, já chega deixando o like, tornando-se inscrito do canal, tornando-se membro do canal. Lembrando também que nada que eu falo aqui é recomendação de compra de venda. Todos os dias a gente tá aqui no canal do YouTube fazendo análise pra vocês. Espero que gostem e vamos para mais um domingão. A gente tem a Gala Games que tá dentro aqui dos parâmetros esperados. Eu confesso a vocês que eu não esperava esses dois dias de forte alta. Em dois dias ela teve uma recuperação pra quem estava perdendo os fundos. Aqui ela se recuperou aí em torno de chegou a bater 18% de alta. Agora tá aí corrigindo, está em 12% de alta, quase 13 aqui desse fundo. Onde ela começou sua recuperação até um todo. É uma reversão de tendência? Ainda não, tá? A gente vai confirmar quando esse candle fechar aqui, tá? Dentro dessas projeções. Quando esse candle fechar, pessoal, ela vai fazer o que? Ela vai negar o rompimento de fundo que ela tá deixando aqui, ó. E aí ela vai fazer o que? Ela vai ter que romper essa região aqui dos 2 centavos 700, tá? Então ela vai ter que trabalhar acima dos 2 centavos 700 a partir da próxima semana. E aí ela tem o que? O start de uma reversão de alta. Onde são os alvos? Eis o problema, porque os alvos aqui... O alvo mais próximo seria a média móvel de 20 períodos, banda de bowling lá nos 3 centavos. Temos uma linha rosa aqui, essa linha de tendência de baixa, tá? Toda vez que o preço veio até essa linha, o preço bateu e caiu, ó. Veja, o preço andou deste fundo aqui do 1 centavo. Então, bateu aqui, caiu, voltou aqui, fez pullback aqui embaixo. Depois tentou subir, não teve força, acabou caindo novamente. Testou a média de 20, bateu nessa linha aqui. E aí ele deixou uma espécie de topo onde a gente pode balizar e não voltou mais pra testar. Parece que se o mercado entrar em força compradora, a gente pode vir aqui nos 3 centavos 200. E aqui deve fazer o micro pullback se for pra um rompimento e romper pra alta. Aí a gente reverteria todo o processo de baixa. Entraríamos em tendência de alta, de médio e curto prazo. E ficaria muito interessante pra Gala Games, tá? Então, de olho que pode ser que a gente esteja vendo o início da reversão da Gala Games. O início para uma forte alta. Obviamente que se o Bitcoin cai mais forte, você tem que pensar e raciocinar que talvez o Bitcoin puxe o mercado pra baixo. E ela não consiga apresentar toda essa força compradora que nós estamos falando sobre ela aqui, tá? Se você olha no gráfico aqui, para os indicadores, a gente tem o Vortex, o Estocástico, o RSI e o MACD em divergência. O MACD, o Estocástico, o RSI subindo, o Vortex ainda na região vendedora. E aí a divergência com as médias móveis que estão todas viradas para baixo. O preço está tentando romper a média móvel de 50 no dia de hoje. Já rompeu e já voltou abaixo da média móvel de 50. Está brigando dentro da média móvel de 50 agora. Vamos ver como ela vai fazer para os próximos dias. E se conseguir romper, a gente vai aí e explode na alta, tá? Essa é a minha análise da Gala Games para o dia de hoje. Se você gostou, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Aquele abraço para vocês, até a próxima e foi. Aquele abraço para vocês.